Esse é o Parque Vila dos Remédios, você vai morar bem ao lado dele, vai poder fazer caminhada de manhã, tarde, passear nos fins de semana, tem lagos lá dentro, gente, um lago muito lindo, o parque é maravilhoso, são 110 mil metros quadrados de área verde, ao lado do seu apartamento, que agora você vai poder comprar assim, viu? 100% financiado pela Caixa Econômica Federal, aqui no portal do parque, olha, você tá pertinho também, acesso pelas marginais, tem escola, transporte na corta, o apartamento tem quantos dormitórios, Fabrício? São três dormitórios. Tá, 100% financiado pela Caixa Econômica? Totalmente financiado. Tá medindo quanto? 64 metros quadrados, diária útil. Diária útil. Tá, e aí vocês pensaram em algum lazer também aqui para o empreendimento? Total. Piscina, playground, quadra poliesportiva, tudo pra você ter um... Área de salão de festas, salão de jogos, também vestiário pra diarista. Tudo isso, pronto pra você. Tudo isso, agora, comprando com financiamento pela Caixa Econômica Federal, é assim, assinou a escritura, aliás, assinou o contrato no ato, você já... Já tem a escritura no seu nome, quer dizer, a escritura é definitiva no seu nome. Proposso. Isso é bom demais, né? Um apartamento de 64 metros quadrados, total, vamos lá, fala o valor. 54 mil reais. Que vai pagar amplamente, financiado pela Caixa Econômica Federal, e você vai vir até aqui e vai oferecer a sua proposta de pagamento. Aliás, tem fundo de garantia? Aproveita, é uma ótima oportunidade que você tá usando ele também, viu? Então, se vai casar, então, pessoal, os casais de noivos já estão vindo aqui, né, comprar. Estou reservando o seu. É, quem vai casar daqui a pouco tá correndo pra cá pra reservar o seu apartamento. Na rua Carlos Roberto Vanzolini, número 445, Vila do Semedio, telefônico, qual é? 3621 5566. Agora fica com a vista, que é linda, ó.